Olá, boa noite, boa tarde a todos. Iniciamos mais um programa Oficina da Mente aqui na TV Mundo Maior. Eu, Samira Baron, juntamente com Humberto Pazian. Boa tarde. Boa tarde. Só que está escuro aqui. Olá a todos vocês, prazer estar aqui mais a tarde de hoje. E hoje nós falaremos, né, conversaremos sobre o tema céu e inferno. Eu respondendo a pergunta, ou para vocês participarem também, né, céu ou inferno? Onde está a sua mente? Forte isso, né? Ainda mais pós-carnaval, né? Então a gente tem toda essa uma hora agora para conversar sobre isso, né? E vocês podem participar através da nossa página no Facebook, facebook.com.br tvmundo maior, que lá tem o link, né, do nosso programa e também através do WhatsApp. O número é 99643-3827 99643-3827. E aí a gente vai falando sobre isso, certo? Certo. Então pra começar, Pazian, eu vou começar do começo, né? Existe mesmo céu e inferno? Bom, você já começou, Dona... Eu vou para o céu lá em cima, eu vou para o inferno lá embaixo. Essa é uma ideia muito antiga, né? Inclusive o que você disse, a ideia de que a Terra era o centro do mundo, então conhecida, achava-se que só existia a Terra. Em cima era o céu, onde tinha as nuvens, né? Todo o espaço azul, os anjos. E lá para baixo, nas profundezas da Terra, aquele calor intenso, o inferno com seus diabinhos e as suas fogueiras eternas. Então, variando de um povo ao outro, de uma época a outra, a ideia central era essa. E os religiosos, então, entendiam que se você agradasse aos deuses, você iria lá para cima e o inverso lá para baixo. E daí originou-se muitas oferendas e tudo mais. E a história bem complicada, né? Que vem através das gerações, através dos séculos. Com o Espiritismo, a coisa mudou um pouco de figura. Inclusive, um dos livros das nossas obras básicas, né? De Kardec, Céu e o Inferno, ele trata muito bem o tema. Mas até para começar a nossa conversa, eu diria que Céu e o Inferno é um estado mental, que tanto pode ser aqui na matéria, como em outras dimensões. E a gente vai discorrer disso aqui hoje. Aliás, é importante que vocês que estão assistindo e que queiram participar, e que possam, façam as suas colocações, que a gente vai tentar trabalhar em cima delas. Algumas pessoas já nos questionaram sobre esse tema. E vamos procurar refletir um pouquinho sobre isso. Mas pode participar sim, que a ajuda de vocês é muito bem-vinda. Ok? Certo. E partindo desse princípio, né? De que a Terra era o centro das atenções, o centro do mundo, né? Não das atenções, o centro do mundo. E aí foram descobertos outros planetas e outras vidas, né? A partir do momento que em Marte existe água e etc. Como a gente pode pensar, vamos dizer assim, porque eu acho que é ainda um assunto muito novo, a respeito das outras dimensões, dos outros universos? Eu vou falar bastante hoje aqui. Com relação à vida em outros planetas, ainda não foi cientificamente provado, né? Mas a espiritualidade, o espiritismo, nós entendemos que existem sim vidas em outros mundos, existem outros mundos habitados, não só na nossa faixa vibracional, como em outras também. A gente vai conversar um pouco aqui. Mas em cima desse pensamento de que a Terra era o centro do universo, isso fazia com que essa crença em céu e inferno fosse muito forte. Mas não foi só isso, porque depois que foi mudada essa visão de que a Terra, sim, era redonda, e que haviam outros planetas, era um sistema solar e tudo mais, essa crença continuou de inferno e de céu. Nós, como espíritos reencarnacionistas, a gente reencarna toda hora, a gente acredita nisso, na reencarnação, nós vivemos em várias religiões, mas a religião predominante, vamos dizer assim, foi a religião católica, onde esse senso de céu e inferno é muito forte, é a crença básica. E vocês imaginem várias vidas vivendo sob essa pressão, de, poxa, se eu não for um cara legal, eu vou morrer, e vou para o inferno. E tudo que eu faça é um pecado. E se hoje é muito difícil a gente viver isento, assim, de qualquer erro, imagina séculos atrás. Então, a ideia de que a pessoa iria para o inferno era muito forte. Isso exercia uma pressão emocional muito grande. Tanto que somente aqueles que tinham muito dinheiro, tinham posses, podiam comprar, vamos dizer assim, um lugarzinho no céu, faziam uma oferenda, se antes eram animais sacrificados, nessa época medieval, vamos dizer assim, era dinheiro. Você pagava alguma coisa para conseguir ter um localzinho melhor, depois da morte, ir para o céu, não ir para o inferno. Então, séculos, a gente vivendo sob essa pressão, com certeza isso está gravado em nós ainda hoje. Então, com o advento do Espiritismo, quando os Espíritos explicaram para todos nós, através do trabalho de Kardec, de que é um estado mental, mas também colocou que existem regiões, assim, onde Espíritos ficam, em regiões mais densas, regiões mais sofríveis, vamos dizer, dessa forma, e depois com o trabalho aqui no Brasil, de Chico Xavier, com os ensinamentos de André Luiz, que são importantíssimos para o nosso entendimento, foi denominado Regiões Umbralinas, que não é um inferno. Ele explica muito bem isso. Mas o nosso inconsciente, a nossa memória, vamos dizer assim, memória de alma, fez uma mudança. Muitos tiraram o inferno e colocaram o umbral. Então, o umbral começou a trazer medo para as pessoas. Sim. Porque tudo que ocasionasse de errado, tudo que fizéssemos contrários às leis, ou aquilo que nós entendemos como certo, nos levaria ao umbral. E a gente percebe muitas pessoas, Samira, com esse medo. Porque quem pode dizer, bom, eu não posso, não sei vocês, na minha vida eu nunca fiz nada de errado. Nunca briguei com ninguém, nunca falei mal. É muito difícil. Eu sei que tem pessoas que levam a vida, mas pessoas aí que têm um alto nível de espiritualidade confessam, poxa, já errei. É normal. Então, se partir desse princípio, nós entenderíamos que todos nós iríamos para o umbral. Como André Luiz, ele conta no livro Nosso Lar, que por causa dos seus desatinos, ele ficou na contagem terrena, uns 10 anos, mais ou menos, em regiões umbralinas, padecendo temores, acusações, vivendo um caos mental, as pessoas fazem essa comparação. Poxa, se André Luiz ficou, então eu vou ficar 10, 15, e sentem medo. Mas isso é muito mais complicado do que parece. As pessoas têm medo mesmo disso. Vivem com esse pensamento. Então, quem tem esse medo, quem tem esse pavor, vive o inferno mental já. Sim. Muitos não externam isso, mas nas suas horinhas de tranquilidade, quando conversam com as pessoas, acaba colocando para fora. É, vou passar um período no umbral. Necessariamente não. Porque o que o André Luiz, ele coloca, ele explica da vida dele, fez questão de explicar que não era uma vida religiosa, que ele ajudava uma outra pessoa, mas ele vivia pela sensualidade e tudo mais. e que isso fez com que ele passasse esse período. Mas naquela época, e hoje com o conhecimento que muitos têm, com a vida diferente, com as boas ações que muitos praticam, eu entendo que isso já está um pouquinho diferente. Sim, sim. Eu também acredito, né? Acredite. A gente tem que acreditar, né? Que mudou alguma coisa, que nós mudamos, porque, por favor, não seja assim sempre. Então, a gente volta ainda, porque passou pela minha mente, esse caso de, muitas pessoas, não precisam, não precisarem morrer, para viver no céu ou no inferno. Né? Muitas, muitas pessoas estão aqui. Então, a gente volta, no próximo bloco, né? Para falar sobre isso, mas antes, quero falar para vocês, a respeito do 15º encontro do Clube Amigos da Boa Nova, que será realizado agora no próximo mês, dia 21 do 4. Então, para você que ainda não procurou saber como que faz para participar do encontro, já que são muitas pessoas participando, um evento bem grande. Então, corre, né? Ainda há tempo, a gente está começando o mês de março, mas muita gente já, já está com a sua vaga garantida. Então, é um encontro bem interessante, você poderá conhecer muitos comunicadores, né, Pazian? Muita gente, que faz parte do Clube Amigos da Boa Nova, da Fundação. Então, entre em contato, o número é 2458-3214 ou 2456-7109. Tire todas as suas dúvidas, né? E fique tranquilo para se programar, para poder nos visitar. Certo? Muito bem. Estaremos lá também, né? Também. Estaremos lá no evento. Então, até daqui a pouquinho, a gente volta com o próximo bloco. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, voltamos com o nosso programa Oficina da Mente. Hoje, falando sobre o tema Céu e Inferno. Então, para vocês participarem conosco, acesse nossa página no Facebook, facebook.com barra TV Mundo Maior, e tem um link com a perguntinha Céu ou Inferno? Onde está a sua mente? E participe também com o nosso WhatsApp. O número é 011-99643-3827. E participe. Que agora, a gente voltando, né? No finalzinho do bloco anterior, nós falamos sobre a sua mente entrando nesse, na mente das pessoas, né, Fazian? Céu e Inferno. Onde está a sua mente, né? No que você pensa, no que você vive? Eu percebo, como a gente conversa, faz parte do nosso trabalho no Instituto, trabalhar com a mente, e você sabe de perto o que eu penso sobre essas questões, eu vejo que você fica um pouco ansiosa, que você quer que eu fale coisas, mas tem coisas que, por exemplo, isso que você falou, de morrer em vida, eu entendi. Ela quis dizer o seguinte, que existem outras dimensões, e que pode ser que a gente penetre em outras dimensões, encarnado ainda, mas isso eu vou deixar para o Sebastião Camargo, que tem programa aqui, vejam aqui na grade, é a área dele, ele tem um livro excepcional sobre isso, é um assunto que tem que falar sempre, né? O nosso programa é uma coisa a mais de momento, então eu prefiro pegar mais essa parte de encarar os momentos que a gente vive aqui com a mente mais para a área de céu mesmo, de paraíso, quando a gente está em ligação com o plano espiritual, quando a gente está com bons pensamentos, quando a gente acredita na vida, quando a gente acredita que as coisas estão andando bem, que eu diria que a gente está com a mente no céu. E, que nem ocorreu muito na semana passada, carnaval, e eu quero deixar bem claro que eu não sou contra o carnaval, eu não sou contra nada, porque quando eu faço um comentário, o pessoal às vezes cai de pau em cima, eu só entendo que o carnaval deveria ser uma festa, assim, com alegria, com boas ideias, uma festa popular, e muita gente entra no carnaval com essa ideia, de curtir o carnaval de uma forma saudável, bacana. Só que uma grande parte, isso é uma verdade, hipocrisia de lado, isso é uma verdade, muitas pessoas veem o carnaval como sensualidade e sexualidade. Há muita coisa ligada ao sexo desregrado e tudo mais, e isso faz com que muitas mentes fiquem ligadas, linkadas com mentes do astral voltadas para isso. Então a energia fica muito pesada, gente, fica muito difícil. Em conversa com muitos médios, muitos sensitivos, muitas pessoas, inclusive, de TV e rádio, que a gente conversa, sentem a mesma coisa, fica tudo muito pesado, porque parece que as pessoas esquecem das outras coisas, pensam só nisso, voltam à mente só para isso. Então eu diria que isso é o inferno, esse tipo de pensamento, que acham que é uma alegria, mas não é uma fuga da realidade, que acaba atraindo muitas coisas negativas. sim, é uma pseudo alegria que deixa no perispírito uma pressão negativa muito forte. E depois vem o dia a dia e fica sequelas. Eu não estou dizendo da alegria, salutar, aquela coisa de vamos brincar o carnaval, existem sim muitas pessoas que fazem dessa forma, mas existe um outro lado que é muito pesado. Existe, então, entendo que isso acontece não só no carnaval, acontece em outras épocas do ano também, nós decidimos como nós vamos pensar, como vamos agir, como vamos encarar as situações. Então, de acordo com cada acontecimento, nós podemos estar com a mente mais elevada, que a gente vai dar o símbolo com a mente no céu, ou seja, envolvido por vibrações legais, vibrações boas, tranquilas, ou com a mente voltada para situações pesadas, é como uma televisão. Você pode estar assistindo um programa que está fazendo você pensar em coisas elevadas ou um programa que lhe faz pensar em coisas para baixo, negativas, em crimes ou sensuais ao extremo. Então, a nossa mente é uma anteninha, a gente sintoniza e vai atrair aquilo que a gente está projetando, é uma lei de atração, vai e volta. Sim. No plano espiritual, como isso acontece, por exemplo, falando de dimensões, falando de regiões, quando nós estamos com o pensamento, nós estamos usando a figura céu e inferno, estamos com o pensamento no céu, no plano espiritual que eu falo, até o nosso desdobramento, por exemplo, nossos mentores que nos acompanham, se nós estamos, por exemplo, no inferno, eles acompanham a gente até o final para saber, não, não pisa aí, mas está bom, se resolveu pisar, então está. Como que funciona? Eles vão conosco? Se nós temos a proteção, mesmo que estejamos com o pensamento ligado às regiões umbralinas ou mais pesadas, é isso? Sim, proteção a gente sempre tem, só que nós temos uma liberdade de decisão, que é o livre-arbítrio, que nós temos que ser responsáveis por ela. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa do bem, eu estou sempre com a mente elevada, tentando fazer a minha parte, e aí vem o carnaval, vem aquela pressão toda, eu começo a me tornar mais sensual e começo a ir por um caminho mais torto e eles já veem que lá na frente eu vou me dar mal. Então, por merecimento, por esforço e por critérios que a gente não sabe, um critério mais elevado, eles julgam, então, não, vamos dar uma força para ele, vamos tirar daqui do meio, vamos colocar esse desvio para que não aconteça. então, eles estão dando uma ajuda, depois você volta e fala, nossa, eu ia me dar mal se eu continuasse aqui e tudo, então, vem uma lição em cima de um quase erro, tá bom? Nós vamos supor que toda hora eu faça isso, toda hora eu vou por esse caminho, eu vou por aquele, então, veja, esse tipo de proteção não seria viável, por quê? Porque eu não vou aprender, eu não iria aprender. Então, eu entendo, eu entendo por lógica que, o que eles vão fazer? Eles vão deixar, então, deixa ele quebrar a cara, usando uma expressão popular, deixa ele se dar mal, porque aí ele vai entender que esse não é um caminho correto, ok? Então, é mais ou menos por aí. Só que quando você fica há muito tempo com o pensamento voltado para energias mais baixas, nessa região de pesada, vamos dizer assim, você acaba criando um vínculo, você acaba criando uma energia ao teu redor, o redor teu é muito longe, de entidades e vibrações parecidas. Então, cada vez fica mais difícil você mudar essa faixa. Por isso, que é recomendado, orar e vigiar. Recomendação de Jesus, que nós orássemos, ou seja, procurássemos manter o nosso pensamento às regiões celestiais, conectadas, à região do céu, e vigiássemos, vigiássemos as nossas ações, os nossos pensamentos, as impressões que vêm à nossa mente para a gente saber se são boas ou não. É constantemente em vigília, constantemente atento. Esse deveria ser a nossa situação normal. Sim, é o que a gente procura, eu acho. É difícil, mas não é impossível, né, Samira? Não é. A gente percebe as pessoas buscando não só na nossa religião espírita, mas em outras religiões, muitas pessoas de boa vontade, buscando um caminho, buscando melhorar a sua energia, porque os apelos aqui da matéria são muito fortes. As aflições, as dificuldades, elas existem, que são para aprimorar o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa alma. E nós temos ajuda para isso. A gente tem toda uma proteção para que isso aconteça. a gente tem que acreditar nisso, termos fé que nós não estamos abandonados aqui na matéria. Temos proteção, sim. Mas para ter uma proteção constante, mais eficaz, uma proteção forte, nós temos que fazer por merecê-la. E o que a gente precisa fazer? Orar, vigiar, observar os pensamentos. Já que os apelos da matéria são muito fortes, vamos tomar cuidado com isso, vamos buscar o prazer da alma, que a gente comentou outro dia aqui no programa. Sim, e eu ia falar exatamente sobre isso, né? E como buscar esse elevar ou se manter de uma forma boa, leve. quando você participa de uma oração, por exemplo, em conjunto, que o pessoal põe uma música, por exemplo, uma ave maria de fundo, e você faz aquela oração junto com todo mundo, aquela alegria, aquele prazer que você sente, dá para explicar em palavras? Não. não dá, mas é algo, agora você imagina viver com esse sentimento, deve ser algo muito sublime, né? Então, essa deve ser a nossa meta, vivermos com aquele êxtase, estarmos em contato com as entidades superiores, com essa energia superior, é viver o céu aqui na Terra, né? Usando o simbolismo do céu, usar essa experiência de céu no nosso dia a dia. Tá certo. Bom? Vamos tentando, né? Vamos tentando, todos nós. Então, no finalzinho agora do segundo bloco, aproveito para falar para vocês a respeito do DVD do filme Nos Passos do Mestre. Quem não teve a oportunidade de assistir no cinema ou quem teve a oportunidade e gostou, gostaria de presentear outras pessoas que não tiveram ou guardar, tê-lo sempre em casa. Então, para vocês poderem tê-lo em casa, acesse o site mundomaior.com.br e veja o DVD, está lá, disponível para vocês, né? Ou até mesmo no telefone 4966-5775 e aproveite tudo que esse filme tenha nos oferecer sobre a história de Jesus. Certo? Então, a gente volta já já no próximo bloco. Até lá. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, voltamos com o nosso programa Oficina da Mente, falando um pouquinho hoje sobre céu e inferno. Então, para você participar conosco, acesse nossa página no Facebook, facebook.com.br tvmundomaior, tem um link já com a nossa perguntinha, céu ou inferno? Onde está a sua mente? A gente já falou bastante sobre isso, mas dá tempo de você participar ainda também através do nosso WhatsApp. O número é 011-99643-3827 E mande sua questão sobre isso, né, Pazian? E, enquanto isso, enquanto isso, por favor, nos apresente o IDHP. Nosso instituto chama-se IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano, Pazian. Fica aqui em São Paulo, na Vila Bela, entre Vila Prudente, Ipiranga, Moca, naquele e-mail ali. E lá nós temos as nossas atividades de palestras, cursos, atendimentos, eu sou psicoterapeuta, então, além da terapia, também a compuntura, temos trabalhos de terapia corporal, que a Samira faz, reflexologia, enfim, nosso instituto é voltado para desenvolvimento do ser mesmo, né, temos um jornal, temos os programas, tem este programa aqui, temos um programa de rádio, livros, o nosso site, vocês podem ver os nossos livros editados, CDs, que eu se lio nesse trabalho de reformulação mental, e o nosso site é pazian.com.br, você pode acessar, conversar com a gente, o trabalho de terapia, que é baseado num projeto nosso chamado Oficina da Mente, que é o nome do programa, inclusive, nós fazemos via Skype ou via WhatsApp, então, pessoas de outros estados, de outras cidades, que querem fazer esse trabalho de renovação de atitudes, vamos dizer assim, de uma releitura da própria vida, esse trabalho é bem interessante, a gente faz um contato de 20 minutos a 30 minutos, uma vez por semana, e tem dado, assim, um bom auxílio, né, às pessoas. Você pode entrar em contato com a gente, o telefone é 11-2591-9876, pode falar com a Dani ou com a Samira, que elas dão as informações para vocês. É isso. Certinho. A gente já tem algumas participações. Pois dá. Eu vou começar com uma participação da senhora Maria Lúcia, de São Paulo, que ela nos faz uma pergunta. Tá. Esse conceito de céu e inferno não seria uma forma de inserir a culpa na sociedade e adquirir um certo controle da igreja na Idade Média? Maria Lúcia, obrigado pela participação e perfeito. Eu digo que não só na Idade Média, até hoje, até hoje, é uma forma de você se apropriar da vontade de alguém. Tirando a religião, quando a gente quer dominar alguém, se você coloca a culpa nela, um relacionamento, por exemplo, qual é a discussão? Quem é o culpado? Porque aquele que consegue colocar a culpa no outro, ele fica mais fortalecido. Porque a pessoa culpada, ela já se sente menor em qualquer relação. Imagina numa relação com Deus, quando você se sente culpado. Então, você fica vendido, vamos dizer assim. E você imagina se a gente coloca a pessoa como culpada e diz assim, eu tenho um jeito de tirar a sua culpa, que seriam os sacerdotes, os intermediários. E hoje em dia, Maria Lúcia, né? Isso. Maria Lúcia, eu diria, o sacerdote, o pastor, o médium, tem todas as religiões. Pessoas que se colocam nessa postura. Eu tenho esse poder de minimizar o seu pecado, o seu erro. Então, não é só unidade média. Hoje, também se utiliza a religião, infelizmente, para se apropriar da mente das pessoas, além de outras coisas. Então, se antes as pessoas construíam igrejas, doavam dinheiro para a construção de mosteiros, davam ouro, prata, inclusive para batalhas, para bancar as batalhas que visavam dinheiro também, as cruzadas. Hoje, fazem de outra forma. Faziam aquilo para tentar conquistar o perdão, conquistar o céu. Hoje, fazem de outra forma. a gente vê noticiário de quantas pessoas são impelidas a pagar, a dar dinheiro e outras coisas para poder garantir um lugar no céu. Isso é feito de várias formas, não é só com dinheiro, não. Então, isso de usar o céu e o inferno para tentar criar a culpa e ter poder sobre as pessoas, isso é uma prática secular. Quanto mais medo eu insuflar nas pessoas, mais poder eu tenho sobre elas. E não é só na religião, não. Muitas vezes os Estados, os dirigentes, fazem isso com o povo. Eles tentam instilar o medo, porque com o medo eles se colocam muitas vezes como representantes, como salvadores ou como aqueles que podem punir. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa sensação de que pessoas possam ser intermediárias da nossa felicidade. Em questões relacionadas à religião, nós temos que ter uma consciência de que entre nós e Deus não deve haver necessidade de intermediários. O próprio Cristo, que seria a pessoa ou o espírito mais recomendável para ser esse intermediário, ele não se fez. Ele disse que ele era o caminho através dos seus ensinamentos, mas ele nos ensinou a orar para falar direto com Deus. E ele sempre dizia, os seus apóstolos, para que se comunicassem com Deus através da oração. e colocou Deus como pai dele e de todos nós. Então, vejo que a maior autoridade, vamos dizer assim, que nós pudemos usar como referência, ele mandou a gente falar direto com Deus. Então, a gente até pode procurar alguém que julguemos que tenha mais capacidade ou mais espiritualidade para nos auxiliar nesse processo. Mas não que a gente só consiga se comunicar com Deus ou com as esferas superiores através de alguém. A gente tem que ter essa consciência e elaborar para que isso seja cada vez mais fácil de acontecer. A gente pode falar que nesse caso, os locais, vamos dizer assim, não só os centros espíritas, mas como qualquer religião, um templo, uma igreja, é um local onde a gente possa se conectar com mais facilidade. Sim, eu acredito muito nisso. Porque eu entendo que o nosso pensamento, ele é uma energia, né? E ele impregna. Então, se você vai sempre no mesmo local e ali você tem um determinado tipo de pensamento, uma pessoa sensitiva, ela vai naquele local, ela sente aquela energia. Então, se você vai ali todos os dias, as pessoas vão ali todos os dias e pensam em Deus, pensam em coisas positivas, alimentam a fé, coisas construtivas, aquele ambiente, ele fica mais preparado, ele fica energizado com aqueles pensamentos. Na outra dimensão, na dimensão mais próxima a nós, pode ser o mundo astral, as entidades que ali vão para auxiliar essas pessoas, elas também têm energia. E essa energia que nós criamos aqui na matéria auxilia-nos para que eles possam ajudar as pessoas. Mas aquele ambiente começa a ficar muito mais luminoso, usando como símbolo, e muito mais energizado. Então, uma pessoa chega ali, ela senta, ela tem muito mais facilidade para levar o pensamento, ela sente aquela força, aquele envolvimento. Imagina o contrário, as pessoas vão ali para, eu vou dar exemplos, por exemplo, eu nunca fui, mas pessoas que foram, já relataram, visitar os campos de concentração, onde, infelizmente, atrocidades aconteceram, onde o nazismo acabou com a vida de milhares de pessoas, de judeus, de negros, de homossexuais, e de uma forma assim, com tortura, uma vida, então, o sofrimento dessas pessoas está imantado naqueles locais. Já faz muito tempo, fazer 80 anos que isso aconteceu, mas pessoas que visitam esses locais narram para a gente que dá para sentir uma agonia, um sofrimento mesmo que ficou imantado naquela região. Aqui, recentemente, em São Paulo, nós tivemos o Carandiru. Esse é mais fácil para quem quiser ir lá na pracinha, anda um pouquinho lá e vê o que vocês sentem. Então, tanto para um lado como para o outro. O pensamento e as nossas emoções impregnam os ambientes. Agora, vocês imaginem que o primeiro lugar a ser impregnado não é o ambiente externo, é o nosso ambiente interno. Então, se a gente fica com pensamentos ruins, o nosso corpo fica imprestável. Pensamentos bons, cheios de luz. E o nosso corpo sente isso, ocasionando muitas vezes a doença ou a saúde. Sim. Falando do Carandiru, foi uma ótima opção tornar aquele terreno em um parque. Mudou bastante. Sim. Mas ainda dá para... Mas também não é por isso que você, estando lá, você não vai se sentir bem. Exatamente. Certo? O seu mundo mental pode ser moldado para isso. Sim. Porque é um parque que eu fui uma vez para conhecer. É bem gostoso, é grande. Então, é um parque para você se divertir. Então, você muda o pensamento estando lá. Bem colocado. Senão, a gente começaria por aqui eu não vou. Vou por aqui, vou por ali. Não. Aí não vai ter mais onde a gente andar. Exatamente. mas você tem que estar com a tua mente bem fechada, bem elevada que aí nada te prejudica. Tá certo. Tá bom? Isso em todo e qualquer lugar. Exatamente. Certo? Mas a influência que você recebe do lugar, ela ajuda. Ajuda. Ou atrapalha. É, a gente que tem que estar forte. É isso aí. Certo? Então, vamos lá. Vamos para o nosso próximo intervalo. voltamos para o próximo bloco, que é o último. Que é o último. Então, quem não participou, participe, que ainda dá tempo. E no próximo bloco, a gente volta para conversar mais um pouquinho. Até lá. E se fosse possível, levar esperança para milhares de pessoas. Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, boa tarde a todos. Voltamos com o nosso programa Oficina da Mente, aqui na TV Mundo Maior, e falando sobre o tema Céu e Inferno. Então, vocês que ainda não participaram, participem conosco, através do Facebook, do WhatsApp, falando Céu ou Inferno. Onde está a sua mente? Então, a gente tem algumas participações, mas antes disso, gostaria de falar novamente para vocês sobre a nossa campanha Espiritismo SOS, no Clube Amigos da Boa Nova. Então, você que já participa, conhece todos os benefícios, né, do clube, participando dos nossos encontros, tendo descontos. Então, procure saber você que ainda não faz parte e venha nos ajudar, ajudar toda a Fundação André Luiz e todo o seu trabalho através do site clubeamigosdaboanova.com.br barra espiritismo SOS ou através também do 0800, o telefone está aí na sua tela, 0800 12 18 38 e procure saber mais, procure saber como ajudar, que é sempre bem-vinda a sua participação, certo? e falando em participação, nós tivemos uma participação de quem, de quem, de quem? De quem? Deixa eu ver, das crianças. Nós, Sheila Crianças, boa tarde, Sheila, ela diz, boa tarde, amigos, irmãos, me vejo em uma luta constante para manter um padrão razoável, quando percebo que estou me deixando envolver por pensamentos menos dignos, faço uma oração e peço auxílio para compreender a situação, orar e vigiar em todos os momentos, certo? Isso aí, Sheila. Beijo, também adoramos você, como sempre. Inclusive, ela faz uma alusão interessante, você estava olhando e estava pensando, o que nós estamos colocando hoje sobre céu e inferno, poderia ser traduzido entre bem e mal, positivo, negativo, é a dualidade, sempre presente em nossas vidas, né? Então, essa dificuldade que a Sheila tem, acho que todos nós temos, sim, que é de escolher uma linha e tentar seguir nela, porque puxa de um lado, puxa do outro, sempre tem uma curva, né? Exatamente, a gente tem que estar firme para seguir em frente. Sim, e falando sobre dualidades e curvas e altos e baixos, eu lembrei da questão da depressão, né? Uma pessoa depressiva, se é que eu posso dizer pessoa depressiva ou mente depressiva, não sei, expressão correta que a gente pode utilizar, qual o pensamento dessa pessoa? ela está sempre no mal, vamos dizer assim, sempre na parte... No negativo. No negativo. Bom, primeiro que, eu gosto de frisar sempre que uma pessoa que está com depressão, ela não pode achar que está com depressão, né? Tem que ser algo, é uma doença, então tem que ser diagnosticada, né? Tem que ser mostrado, fazer os exames direitinho, psiquiatra tem que dizer e tal. Porque hoje em dia, ah, estou com depressão, toma tal coisa, toma uma valeria, não é assim que funciona. Você não fica com depressão e no outro dia você não está, depois de tarde você está, esses estados assim alternados de humor, precisa ver direitinho o que é. Mas a depressão clássica, né? Algumas pessoas dizem, não, é uma doença da alma, é uma doença da mente, são muitas variáveis, muitas, pode ser só químico, pode ser a pessoa que está com uma obsessão muito grande, pode ser ambas as coisas, e a gente sempre orienta que a pessoa faça um tratamento terapêutico, mas procure também a parte espiritual, faça o tratamento espiritual, procura um tratamento terapêutico, né? As duas coisas, mas enfim, mas em ambos os casos, seja químico, seja espiritual, a pessoa vive em um estado mental conturbado, muita tristeza, quem vive com depressão, quem tem depressão, muitas vezes perde a alegria de viver, as coisas mais simples, né? Causa um tédio, aquelas situações que poderiam trazer felicidade, ânimo, não são dessa forma, nós falamos, ah, se alguém consegue, num grupo de oração, escutar uma música de fundo, sentir aquele prazer, muitas vezes a pessoa com depressão, nem nesses momentos ela consegue, ela se põe a chorar, porque dá muita tristeza, então, cada caso deve ser analisado e avaliado com tranquilidade, mas, não quer dizer que a pessoa, esteja com a mente no inferno, usando a simbologia, ou esteja em contato com mentes negativas, simplesmente é um estado, né? de mental dela, que pode ter origem, sim, na sua alma, nas suas reencarnações, e pode ser algo de momento. Agora, quando ela se trata, quando ela tem fé, que ela sente que ela consegue, ou ela sente a possibilidade de sair dessa energia, ela começa a ter lampejos, né? Do que seria, é, o céu, do que seria esse momento, e são esses lampejos, que eu entendo que trazem a cura, porque seria como se você estivesse na escuridão, e você não vê nada. É, pisco uma luz. De repente, uma luzinha ali, você falou, mas existe uma luzinha, daqui a pouco você vê uma luzinha maior, e você começa a andar nessa direção. Então, quem tem depressão, quem nos assiste, se encontra num estado, eu vou chamar de tristeza profunda, tá bom? Uma tristeza muito profunda, aflito, desanimado, tenha fé, uma luzinha aparece, e você segue essa luzinha, às vezes é uma palavra que chega até você, às vezes uma orientação, às vezes sozinho você recebe um pensamento diferente, às vezes lendo um livro, tem uma frase ali que mexe com você, e te dá uma esperança, e aí você se agarra nessa esperança, se agarra nessa luz, se agarra nessa orientação, e acredita, porque é como se você estivesse num poço, e ali aparece uma mão para te tirar dali. Então, essa luz é uma mão, esse pontinho vai te tirar dali. E muita gente, muita gente, já passou por depressão, já passou por períodos de pânico, já passou por períodos de tristeza muito profunda, e hoje está bem. Então, é possível, acredite nisso, porque essa variação, hora ruim, hora boa, vai chegar uma hora que vai mudar, e você vai ficar numa linha muito positiva, numa linha bem elevada, com certeza. E essa pessoa, que já passou por tudo isso, ela tem que, vamos dizer assim, tomar um maior cuidado, com os pensamentos negativos, para ela não cair novamente, nessa baixa estima, nessa tristeza, ou não? É o mesmo cuidado que todos nós temos que ter? A pessoa que está vivendo um período assim, conturbado, ela não tem muita força, para sair disso. Então, por exemplo, ela se apegar nessa luz. Mas quem já saiu... Passar esse período, aí tem como manter, é fortalecer cada vez mais a sua mente, com coisas elevadas, com orações, com leituras, estudando, acreditando, já que aconteceu com ela, esse milagre, vamos dizer assim, que ela fortaleça, e use a experiência dela, para auxiliar outras pessoas. Ela fale do exemplo dela, que ela conseguiu, que ela seja a luz para muita gente, que ela seja aquele pontinho luminoso para outras pessoas. Isso, além de ela estar sendo fraterna, vai fortalecer o mecanismo que a tirou dessa situação. Muito bom. Ok? Muito bom, sim. Não tinha pensado dessa forma, porque a gente vê tanta gente falando, né, Ah, eu já tive depressão. Gente, usando isso, né, a maioria das pessoas usa isso, porque, ah, eu não posso fazer isso, senão eu entro em depressão. Não, tem que usar isso como, olha, eu consegui, você também pode. Ao contrário, né? Exatamente. Sim, assim como todos os outros problemas, né, que a gente já passou, e usar isso para levantar outras pessoas, com certeza. Então, o programa de hoje, Cefili, Finda, e nós voltamos na próxima segunda, às 16 horas, como sempre, esperando a participação de vocês, ou a audiência de vocês, né, quem não participou, não tem problema, mas a gente está sempre aqui juntos, aguardando vocês. Muito obrigada pelas participações, né, Dona Maria Lúcia, obrigada, e se quiser continuar participando, fiquem à vontade, a gente está aqui, e não só aqui, mas como em outros, nos outros, na outra programação, na programação da TV também, certo? Então, até segunda, um abraço para todos, boa semana, e um beijo. Até. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho